Bom galera, nesse vídeo aqui a gente vai estar explicando para vocês como faz para você obter as sementes, os trigos, se você está fazendo a plantação, o que dá para ser feito com ele. Então, primeiramente, para a gente obter as sementes, a gente precisa estar coletando. A gente pode estar achando também baús em vilas, mas a forma mais básica que vocês vão estar encontrando vai ser quebrando essas gramas que você vê nas planícias. Você vai quebrando ela e ela tem chance de dropar essas sementes. Uma vez que você dropou a semente, para você estar fazendo a plantação dela, você precisa ter uma terra arada. Você pode arar ela com a enxada, ela tem que estar próximo de água, pode estar até 4 blocos de distância e ela também precisa ter um local iluminado. Aí é só você estar plantando. Você pode fazer isso no começo do jogo, enquanto você não tem muitas, na beira dos rios, para você ir fazendo semente, você vai conseguindo alguma semente e depois você faz uma plantação maior. Que nem essa daqui. Eu coloquei um bloco de água ali, ela consegue hidratar até 4 blocos de distância. Aí eu fiz todo o campo. Aí depois, para você plantar de forma mais rápida, basta você segurar o botão aqui para você colocar a semente. e o de correr e ir andando, que daí já consegue estar plantando de forma mais rápida as sementes. Depois que você plantou as sementes, ela leva cerca de mais ou menos uns 10 minutos para começar a ficar no ponto final, que é esse ponto aqui. Elas não crescem todas por iguais. Tem umas que crescem mais devagar, outras que crescem mais rápidas. Para você estar fazendo elas crescerem de forma um pouco mais rápida todas, você pode estar fazendo um cercado que eu fiz e colocar as tochas um pouco mais para cima. Porque daí quando as laterais crescem, elas não atrapalham o crescimento da de dentro. Então, dessa forma aqui, ela consegue iluminar melhor o local e ter um crescimento um pouco melhor. Então, aqui depois que ela cresceu, para você colher, basta você vir aqui e quebrar. Ela vai dar para você tanto o trigo quanto a semente. Então, você já vai quebrando e já vai plantando. Vai quebrando e já vai plantando, que daí assim você vai conseguir obter tanto o trigo quanto a semente. Com o trigo, você consegue fazer pão para você comer, você consegue fazer biscoito para você comer, você consegue fazer bula, você também consegue fazer feno. Mas a principal utilização dela é a procriação, é a parte de reprodução. Você pode estar reproduzindo vaca, você dá uma para cada vaca, elas vão estar se reproduzindo. Você pode também estar reproduzindo ovelhas, basta você dar uma para cada também. Cogo vacas, você também pode estar fazendo isso, dar uma para cada. E com a semente, você também consegue estar reproduzindo galinhas. E você também consegue fazer isso tanto para reproduzir quanto para atrair. Porque uma vez que você estiver com esses itens em mãos, elas vão estar olhando e vão estar seguindo você. Então, você também consegue estar fazendo isso. Vou deixar aí também outros vídeos que a gente tem na parte das enxadas, que explicam como que faz para você estar utilizando, fazendo para você arar a terra e outras coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só estar mandando uma mensagem aqui para a gente, colocando aí no comentário, tá bom?